O Brasil vive em 2021 uma forte crise hídrica, que tem afetado inclusive na geração de energia elétrica. Estamos aqui na CEPLAC para saber como é que estão os dados pluviométricos, como estão as precipitações das chuvas aqui na nossa região. Estamos com o chefe da CEPLAC, Ivan Dias da Rocha, que vai trazer essas informações e falar também o que isso representa para os agricultores e pecuaristas da nossa região. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, boa tarde, Barney. É sempre uma satisfação, uma alegria estar com você aqui na CEPLAC. Uma rotina de todos os meses, o que nos dá muita satisfação, porque o seu programa, a sua ação como repórter, faz com que nós estabeleçamos uma capitalidade muito boa e benéfica com os nossos agricultores de toda a região. Ivan, como é que está a situação das chuvas, vamos falar aqui o mês de agosto, que o mês anterior aqui ainda não tem como ter os dados completos do mês de outubro, mas agosto e setembro. Bem, nós de fato registramos aqui, como você disse antes, uma crise hídrica no país que tem afetado toda a agricultura do nosso país. E é uma crise tão grave que está afetando, inclusive, a capacidade de geração de energia elétrica da região, principalmente da região sudeste. Em relação até à região da Bahia, ao extremo sul da Bahia, nós temos aqui registros que nos levam a fazer uma comparação das médias históricas e o que está acontecendo no ano 2021, que não é talvez tão grave quanto o restante do Brasil, notadamente na região sudeste. Então, nós temos o mês de julho, por exemplo, voltando, retroagindo um pouco os meses, até para a gente fazer uma pequena comparação. Em julho, a média histórica é de 64 milímetros, média histórica de 40 anos. É uma média que tem uma compilação de 40 anos. Então, é de 64 milímetros. E no ano 2021, nós tivemos, no mês de julho, apenas 4,4 milímetros de distribuição hídrica para o biométrico na região. Então, a gente vê que há uma diferença, basicamente, de 60 milímetros a menos de chuva. No mês de agosto, houve uma pequena melhora. A média histórica de 40 anos é de 49 milímetros. E nós tivemos 51,6 milímetros no ano 2021. Houve uma pequena recuperação. Em setembro, a média histórica de 40 anos é de 55 milímetros. E em Teixeira de Freitas, no ano 2021, foi de apenas 26,4 milímetros. Ou seja, uma queda de praticamente metade da água disponibilizada em relação às médias históricas. E no mês de outubro, nós temos aqui uma preocupação muito grande, em função do calendário agrícola da região. Quando nós esperávamos que realmente a chuva fosse continuar, nós estamos aqui impactados, até este momento, em Teixeira de Freitas, 0,0. Ou seja, caiu uma gota de chuva no mês aqui de outubro, certo? E quando, na verdade, a média histórica é de 92 milímetros. Então, nós estamos muito mais, muito abaixo e num nível preocupante em relação à distribuição, um balanço hídrico deste ano de 2021. Agora, Ivan, a gente sabe que a nossa região aí é forte na agricultura e na pecuária, né? Principalmente a leiteira. E o que isso influencia na questão dessas culturas aqui? Olha, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação meio complicada devido ao nosso calendário agrícola. Por exemplo, para os cafeicultores, que estão aí ansiosos e otimistas com o preço, né? Há quem diz que é capaz de chegar aí o preço da saca a 1.500 reais a saca agora na próxima colheita. Então, o pessoal está realmente trabalhando e preocupado com essa produção. Então, agora, por exemplo, seria uma boa época para chover, porque as principais florações já aconteceram e é preciso sustentar essa floração para que esses frutos vinguem e se desenvolvam tranquilamente, que possam proporcionar uma boa produtividade. E, no entanto, o custo de energia elétrica para fazer irrigação está muito alto e a maioria não tem esse recurso da irrigação. Então, é muito preocupante em relação a isso. Mas, falando em questão de café, é a hora de fazer desbrota, é a hora de fazer o controle das ervas daninhas, fazer uma operação para o controle de pragas e doenças, para que realmente possam sustentar essa produção. E até, inclusive, para melhorar a situação financeira, no final, se esses preços se manterem como estão. Para as demais culturas, como o feijão, que implantou em setembro, agora é a hora de fazer realmente limpeza, pulverização, controle de pragas e doenças, e fazer a adubação de cobertura. Isso vale para o feijão, para o milho, para a mandioca. Então, nós estamos muito preocupados, exatamente, em função dessa situação que nós estamos deparando com essa situação de déficit no balanço hídrico da região. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço e é uma satisfação muito grande. Eu gostaria sempre que vocês mantivessem essa vinda aqui, porque é uma forma de nós estarmos falando com nossos agricultores. Aqui nós pedimos que tenha fé, que redobrem seus cuidados, que busquem na tecnologia soluções para as problemáticas. Existem regiões do planeta cuja situação de balanço hídrico é bem pior do que a nossa, e, no entanto, produz muito mais do que a gente. Então, tecnologia existe, a ciência está aí para apoiar, as instituições que trabalham com as pesquisas também estão aí lutando todos os dias, apresentando novas soluções, novas máquinas, novos equipamentos, para potencializar essa produção. Então, é só buscar o conhecimento, buscar a informação, fazer o investimento, buscar a rede bancária, para sustentar, então, e modificar a nossa tecnologia aplicada ao campo. É isso aí. Conversei com Ivan Dias da Rocha, chefe da CEPLAC aqui em Teixeira de Freitas, buscando as informações sobre os dados pluviométricos e o que representa esses números para a agricultura e a pecuária da nossa região. Márcio Barney, para o Abrólios Acontece.